Com imenso prazer, nos dirigimos aos telespectadores da TV Mundo Maior, novamente com o nosso programa de reflexão sobre temas do cotidiano, do espírito e das instituições da vida familiar e social, é o programa Conduta, reflexões da prática espírita e trazemos o seguinte questionamento para hoje, o médium pode se alimentar de carne e eu quero direcionar o telespectador para as questões 723 e 724 de O Livro dos Espíritos, quero inclusive sugerir a você que está nos ouvindo nesse instante, que está nos vendo, que busque o seu exemplar de O Livro dos Espíritos para encontrar-se com as perguntas e respostas, as sábias perguntas do codificador e a lucidez das respostas dos espíritos, para tratar desse assunto, porque afinal de contas, como conciliar o consumo de carne, a alimentação carnívora com a nossa necessidade de aprimoramento? Mas a pergunta é, o médium deve se alimentar de carne ou pode se alimentar de carne? O bom senso indica que pelo menos no dia da prática mediúnica se abstenha de carne, porque afinal de contas, a concentração ficará prejudicada com o esforço do corpo na digestão da carne consumida. Então é preciso ponderar sobre todos esses aspectos, mas não deixemos de consultar lá a informação dos espíritos, ao mesmo tempo repensar e pensar sobre todos os desdobramentos, causas que o assunto comporta. O que é que o telespectador pensa sobre o assunto? Quer manifestar a sua opinião? Use o nosso e-mail, conduta.tvmundomaior.com.br Se for o caso para ampliar o debate com outros internautas, use o Facebook, poste lá suas impressões, suas dúvidas, seus comentários, até mesmo algum vídeo que tenha e busque também o nosso canal de Youtube para encontrar-se com outros programas, outros temas lá disponíveis e se preferir, use o nosso site, linkando no Fale Conosco e poderemos ampliar o entendimento deste assunto que não deixa de ser empolgante, porque ainda somos criaturas que nos alimentamos de carne, outros já conseguiram deixar o consumo de carne, então há todo um envolvimento na questão que precisa ser debatida, daí o questionamento para a prática espírita, por isso devolvo o questionamento ao telespectador, para que esta pesquisa seja ampliada com a sua participação, com a sua interação, o médium pode alimentar-se de carne? O Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade, por isso preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com três edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte, rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a Doutrina dos Espíritos nos fala sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700. Música